Atenção, Patrícia Gomes ao vivo. Patrícia, cadê você? A Patrícia, um link. Atenção, novas informações sobre o caso do policial do Cabo, que foi morto pela policial militar, também Cabo. O corpo foi encontrado, tô vendo aqui, carbonizado, mas tenho dúvidas, né? Deve ter sido queimado, mas não teve a carbonização total. Você tá vendo duas mulheres, a da esquerda é a esposa, a da direita é a amiga. A esposa matou o marido, que queria separação. Depois que matou, ligou pra amiga, falou, eu matei meu marido, me ajuda. E aí tentaram desovar o corpo, mas não deu. A mulher já está presa no presídio, o Romão Gomes. A policial, o Nagmar, disse que teve a ajuda de uma amiga também, policial, ele tá pra sumir com o corpo do Cabo Lione. Patrícia Gomes está agora com a irmã do Cabo Lione, a Gerice, vai falar com a gente. Patrícia, boa tarde. Boa tarde, Geraldo, boa tarde pra todo mundo. Olha, a polícia, a corredoria da polícia trabalha com várias possibilidades, várias hipóteses, nenhuma é descartada. Mas uma das mais consistentes é a de crime passional. E eu tava aqui conversando com a vereadora Gerice Lione, que também é cabo da polícia militar, assim como o irmão era. E você me falava dessa possibilidade de um relacionamento conjugal mesmo, né? Existia esse relacionamento, de alguma forma. Então, na verdade, Patrícia, boa tarde, Geraldo, boa tarde a todos. Na verdade, meu irmão era muito alegre. Então, ele sempre bagunçava, ele sempre falava, mas assim, o relacionamento, se ele tinha ou não, ele nunca comentou com a gente. A única coisa que ele comentava é que ele não tava bem no relacionamento dele, e a gente falava, mas por que você não separa? Não tá bem, separa. E ele falou assim, se dependesse de mim, sim, mas acontece que ela não quer. Ela não quer separar, eu já falei pra ela das coisas, que ela não vai sair no prejuízo, que a casa vai ficar com ela, o carro vai ficar com ela, a pensão vai ser paga direito. Mas ela não aceitava? Não aceitava. Agora, acaba o Nagmar descobriu algum tipo de envolvimento dele com outra mulher, não foi isso? Ah, provavelmente, né? Provavelmente, tudo leva a crer que sim. Pra ela ter feito isso, provavelmente, tudo leva a crer que sim. Mesmo porque esse casamento já vinha mal há muitos anos, né? Isso, já tava, de algum tempo pra cá, eles já estavam entrando... Ela nunca deixou, ela nunca deixou claro que o casamento dela tava ruim. A gente sabe que o casamento deles estava ruim, porque o meu irmão falava pra nós, né? Cabo Gerice, o Geraldo tem uma pergunta pra você. Gerice, você acredita na participação de outras pessoas? Porque até agora, a mulher que chamou a amiga, a Cabo também, mas ainda há vários pontos pra ser... Renato, por favor, muitas perguntas ainda, né? Quer dizer, segundo você, pode ter um outro relacionamento extraconjugal, mas ponto, esclarecido, que o teu irmão queria separação, ele queria. Você acredita no envolvimento de mais pessoas no assassinato dele? Acredito, Geraldo, acredito que ela não fez sozinha, né? A gente, eu, minha família, a gente, desde o começo, a gente imaginava que ela tinha algum tipo de envolvimento com o crime. Não queríamos falar, até pra não julgar, né? Porque a gente, até então, você suspeitar uma coisa, né? Você acusar é outra. Então, eu e minha família sempre soubemos, sempre imaginamos que ela tinha, sim. Até porque o velório, no velório do meu irmão, ela tava muito estranha. Em nenhum momento ela quis chegar perto do caixão. A gente não via ela chorando, que nem uma... Uma esposa que ama a família, que ama o marido, né? Não sei. Então, a gente sempre imaginou, sim, que ela tem envolvimento e tem mais gente com ela, pode ter certeza. Mas, graças a Deus, agora ela tá presa no Romão Gomes, né? Nada vai trazer meu irmão de volta, mas a sensação de justiça, aquela... A gente agradece a polícia por tudo que tá fazendo. E hoje, tomara Deus que ela fale, né? Quem realmente participou com ela. Agora, Geraldo, tem muitas histórias chegando, muitos boatos chegando por meio de amigos da família, amigos do Neilo, do Cabo Neilo, que foi assassinado. E uma dessas histórias dá conta de uma ameaça que ele sentia, pelo menos, né? O que ele falou pra uma amiga? Então, tem uma amiga aqui no... Muito particular dele, uma senhora que falou pra gente, né? Pro meu irmão, que é policial, pro meu esposo, que se um dia acontecesse alguma coisa com ele, era pra ela avisar pra família que foi a Nagmar. Hoje mesmo, ligaram aqui no meu gabinete, uma amiga muito próxima dela, lá perto da família dela, falou que a Nagmar não tinha uma boa índole, que ela... No outro relacionamento dela, ela já dopou namorado, ela já botou fogo em carro de namorado, já colocou areia em tanque de moto de namorado. Só que, assim, poderia... Se ela tinha tanto carinho pelo meu irmão, ela poderia ter falado antes de acontecer. Agora, infelizmente, nada vai trazer meu irmão de volta. Lombardi. Isso que ele tá falando é o Renato Lombardi. Eu queria só saber uma coisa. Vocês souberam onde o seu irmão foi morto? Porque ele foi deixado dentro do carro. Onde ele foi morto? Na casa? E se colocaram fogo no corpo? Então, o que a gente tá sabendo, Lombardi, boa tarde, é que ele tava na rua, né? Ela parece que clonou. Isso é a história que a gente ouviu falar. Que ela clonou o celular dele, que ela ligou pra ele, falando que o neném de três meses não estava bem. E quando ele chegou, que ele abriu a garagem e fechou, lá mesmo, dentro do carro, ela tirou. Dentro da garagem da casa deles. Foi um tiro do lado esquerdo, de cima pra baixo. E depois, mais tiros no tórax. Todos do lado esquerdo. Então, provavelmente, foi na casa dele. Na garagem da casa dele. O corpo foi envolvido num edredom e então colocaram fogo, né? Isso, o corpo foi envolvido no edredom, né? E a minha sobrinha, que é a filha mais velha dele, do primeiro casamento, reconheceu, até reconheceu o edredom da casa. O edredom da casa do casal. Geraldo, com você. Obrigado, Patrícia. Geriz, muito obrigado pela confiança de falar com o Balão Geral. Novidades importantes, Renato. Mas é super importante isso, né? Porque não se sabia até então, não se sabia onde ele tinha sido morto. Ele foi atraído até a casa, dizendo que a criança estava doente. E aí ele foi. Toda a família dele, sabe, pensava que ele estivesse indo pro literal. Tudo tramado. Pra meditado. Premeditado. Por isso que eu queria saber o depoimento dela, pra saber exatamente isso. Mas a gente vai atrás do depoimento dela, viu, Gerardo? Continuaremos aí no caso.